Hoje, rompa as estruturas mentais e embeleze os seus pensamentos. Experimente renascer para um novo estilo de vida mais leve em sintonia cósmica. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos, amados Kins, seguindo a sequência da contagem sagrada dos mais galácticos, hoje o KIN 151 Macaco Galáctico Azul traz o poder da magia. E é um portal de ativação galáctica, onde as ondas betas operam na base cósmica, o que significa um alinhamento dimensional no qual os corredores entre várias dimensões estão sincronizados e um tubo de comunicação direta entre elas se estabelece. É um dia ideal para estarmos receptivos às canalizações do nosso eu superior e às transmissões evolutivas sagradas. O selo do Macaco Azul é um símbolo que representa a criança divina, ou seja, a criança que mantém a sabedoria através da inocência, da simplicidade, da confiança e da alegria. Esse selo carrega uma vibração cuja a espontaneidade pode criar as formas resistentes e quando se funde ao ser essencial, uma fundação mística é criada. O selo do Macaco Azul opera a partir do mundo emocional e psíquico, estabelecendo a ponte de passagem entre as etapas evolutivas e nos incentiva a trazer a ferida da criança interior para integrá-la e curá-la, permitindo que a sua criança divina e espontânea comece a ancorar uma nova frequência. A do êxtase e da inocência revelada. Para curar a criança interior é importante explorar o que realmente lhe dá alegria, encontrar trabalho que apoie a sensibilidade e traga satisfação, e praticar atividades como amar, brincar, dançar, cantar, pintar, desenhar, enfim. Aquelas atividades que oferecem a expressão da criança mágica para todos. Portanto, arranjam um tempo consciente para que a mágica da liberdade de brincar aflore nos seus canais divinos. E o mantra Kim de hoje é Harmonizo com o fim de brincar. Modelando a ilusão, selo o processo da magia. Conto um galáctico da integridade, eu sou guiado pelo poder da visão. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. No tom galáctico, Chuang chama a sua atenção para que evite se iludir consigo mesmo ao criar imagens sobre o que você não é. Ignorar suas sombras é uma das maiores ilusões e incoerências nas quais você pode se perder, bloqueando assim as suas habilidades e os seus talentos. Encarar de frente suas trevas internas e modelar um ideal de luz para o qual elas possam ser conduzidas e iluminadas é onde reside a integridade do cientista holográfico, o macaco. É nessa integridade e coerência que está a chave para que você seja fiel ao propósito de amadurecer e desenvolver a sua consciência. E é assim também que você vai conseguir enxergar além dos dramas distrativos que impedem sua cura e plenitude, transformando-as em brincadeiras educativas para a sua consciência. Hoje, empodere-se da escolha de conhecer e aceitar a si mesmo profundamente para que você obtenha o poder da magia do mestre e artesão Shuen e conecte-se com um novo modelo livre de viver a vida através da visão mais ampla sobre a realidade no qual você reconhece em sua imperfeição uma ferramenta alegre para estar hoje na perfeição mediante as suas escolhas conscientes de trazer a responsabilidade e a leveza na sua vivência aqui na Terra. Algumas vezes nutrimos uma visão equivocada sobre as coisas e a incoerência se torna coerência quando assumimos para nós mesmos as auto-ilusões que carregamos das experiências vividas do passado. Portanto, se permite acurá-las e torne-se realmente útil a coletividade holográfica, as pessoas, a natureza, o cosmos da qual você escolheu fazer parte nesta aventura da vida. Cada um de nós tem uma conduta de harmonia que serve de inspiração para muitas pessoas e ao estabelecer a cultura galáctica e colocando em prática o potencial harmônico na nossa sociedade global com integridade que é decorrente de um conhecimento interior de nós mesmos e de um senso de honra e reverência por toda a vida. Significa fazer o melhor, mas também aceitar as nossas imperfeições humanas harmonizando-as os dois aspectos, desenvolvendo uma relação com integridade com o nosso espírito. Hoje, comprometa-se a viver a sua verdade e ser o modelo para o mundo. Em LaCache, eu sou o outro você. Ah, Rô! Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com aquelas pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, você ajuda mais e mais pessoas a despertarem para essa nova consciência. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se, o seu comentário é muito, muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no canal SOS por Gaia. Desejamos bênçãos, amor, luz e cura para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Amém.